Uma das maiores feiras de agropecuária da América Latina retomou com as atividades presenciais após a pandemia. A repórter Ingrid Alves traz mais informações sobre a 45ª edição da Expo Inter. Até domingo, dia 4 de setembro, cerca de 600 mil pessoas devem passar pelo Parque Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Essa edição da feira marca a retomada dos eventos presenciais após a pandemia. E gera expectativa nos visitantes e nos expositores. É a minha primeira vez aqui no estande de bebidas na Expo Inter, né? Então a gente espera que tenha bastante movimento depois da pandemia, né? A gente já está vendo que tem bastante fluxo. Acho que vai lotar bastante esse ano. Pós-pandemia o pessoal está todo querendo sair, né? Está todo mundo querendo aproveitar o que não pôde aproveitar nos últimos anos. Então a gente está esperando alguma coisa bem legal aí. A expectativa era que a gente encontrasse esse monte de gente realmente como a gente está vendo, né? O dia está maravilhoso. É bem bacana. O Tayano conhecia a Expo Inter e ele está amando tudo. Ele já viu os bichos, já viu os boi, né? As ovelhinhas, já colocou a mão. Ele está adorando tudo. Eu vi o boi, a ovelha e o que mais? O cavalo está... Eu vi o búfalo. E as grandes estrelas da feira são justamente eles, os animais. Este ano, mais de 6.300 foram inscritos na exposição. Eu faço Expo Inter há mais de 30 anos. Na época tinha leilões, isso e aquilo. Hoje não tem aqueles leilões. A importância de perguntar, tu leva para a Expo Inter e ele não vende. Não, se tu não vier para a Expo Inter, aí que tu não vende em casa. Tem que vender em casa o que tu tem, mas tu apresenta aqui. Tu tem que apresentar. E até porque aqui não é diferente da Expo Zebu, tudo isso. É uma feira que os animais puxam o negócio todo. Aqui vende, sei lá, 10, 15 milhões de animais e quase 4 bilhões de máquinas. Então, vê que no negócio é irrelevante. Mas se tu tirar o boi de dentro da Expo Inter, ela perde a graça, né?